Santa Luzia é sua e é você que faz a sua cidade crescer. Quando você paga o seu IPTU em dia, a maioria dos seus investimentos são revertidos para saúde, educação, posto médico, pavimentação e muitas outras ações. Pague seu IPTU, negocie sua dívida e atualize seu cadastro. Seu IPTU faz uma cidade melhor para todos.